. 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 Considerado professor do café da manhã, não é? . 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 Só ganha quem mata as bolas Só ganha quem mata as bolas Jogou com o Ramon, rapidão né Ramon Tu e o Daniel? Eu sim que fosse Chegou o Danielzinho de Mauá É meus amigos O negócio parece que ficou O negócio parece que ficou preto hein Dá licença aí meu meninão Deixa eu gravar esse momento aí Por favor Torcida Atenção É um cavalo esse Edson rapaz Paulão era pra tu ter matado as bolas Paulão Devolta pra tu ter cegado E aí